Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que melhora no cenário da pandemia permite retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia. Com o aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil e a diminuição dos registros de novos casos de mortes, a terceira turma entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes. No pedido de habeas corpus, o devedor alegou que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 62 de 2020, orientou os magistrados de todo o país, em razão da pandemia, avaliarem a possibilidade do cumprimento das prisões em regime domiciliar. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, além de seguir a recomendação do CNJ a partir da entrada em vigor da Lei 14.010 de 2020, a terceira turma passou a considerar que seria o caso de suspender o cumprimento das ordens de prisão civil em regime fechado. No entanto, com o avanço da vacinação no país, os governos estaduais e municipais flexibilizaram as normas de isolamento social. E, neste contexto, já não se justifica a suspensão da prisão fechada para os devedores de pensão alimentícia. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão do Tribunal Estadual que reestabeleceu a prisão fechada no âmbito de cumprimento de sentença em ação de cobrança de alimentos. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão de cobrança de alimentos. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão de cobrança de alimentos. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão de cobrança de alimentos. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão de cobrança de alimentos. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a decisão de cobrança de alimentos. Obrigado.